Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro nesta quarta-feira. Teve o jogo de ida da final do Campeonato Mineiro Sub-20, a preparação para o duelo contra a equipe do Cuiabá. Infelizmente, centroavante ainda não volta neste compromisso. Vou falar mais sobre a recuperação de papagaio. Matheus Pereira treinando normalmente, Wesley Gasolina também. Tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição na sequência e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vocês estão acompanhando aí a gravação com aquela camisa maravilhosa, agora azul, raposa branca, aqui atrás as cinco estrelas, na cor branca também e tem estoque renovado, hein? Na Giocatore, vou deixar aí o link fixado aqui nos comentários para você que quer comprar. Muita gente pergunta, Samuel, onde que vende? O link está aí e acompanhando e comprando por este link tem desconto, hein? Só chamar lá a equipe que está pronta para te atender, a equipe da Giocatore, a camisa maravilhosa e com estoque renovado, hein? O preço é sensacional e a malha, meus amigos, é coisa impecável. Compre na Giocatore no link que está fixado nos comentários. Vamos lá, teve jogo do Sub-20 a final do Campeonato Mineiro. Cruzeiro foi derrotado pelo Coimbra. Não sei se pensamento também no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil Sub-20 contra o Fluminense, Cruzeiro que venceu a partida de ida no Rio de Janeiro e jogou hoje em contagem e até o Cruzeiro se deu bem, entregou dois gols. Essa aqui é a verdade e no finalzinho o Fernando, 23º gol deste garoto na temporada. Começou no banco, inclusive, foi aí uma opção do técnico Fernando Seabra. 2 a 1 para o Coimbra. A partida de volta na semana que vem na Toca da Raposa 2. O Cruzeiro transmitiu o jogo de ida no canal oficial do clube no YouTube. Vai transmitir também a partida de volta. Antes o Cruzeiro tem o duelo contra o Fluminense, valendo vaga na finalíssima da Copa do Brasil Sub-20. A preparação do profissional teve mais um treinamento nesta quarta-feira na Toca com o Matheus Pereira trabalhando normalmente, com o Wesley Gasolina também. Os dois aí, quem sabe, ficando à disposição. O Matheus vai ficar à disposição, isso é fato. Vamos ver os planos do Zé Ricardo a partir da semana que vem. Até para uma titularidade, mas o jogador vem treinando bem desde a última semana na Toca da Raposa 2. E o Gasolina, ele até falou no canal oficial do Cruzeiro sobre a expectativa de voltar, de dar a vida. É uma peça que pode ganhar aí o Zé Ricardo nesta reta final da Série A do Campeonato Brasileiro. O torcedor do Cruzeiro é que está preocupado. E hoje, integrantes da Mafia Azul estiveram na Toca da Raposa 2. Uma cobrança pacífica. Eles pararam alguns jogadores, conversaram com os jogadores, pedindo um comprometimento maior para o Cruzeiro buscar os resultados nesses 13 jogos que restam na Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro tem quatro pontos de vantagem em relação ao 17º colocado. Vai depender aí dos resultados na rodada para saber como fica a situação. O principal é vencer o Cuiabá, que aí não depende de nada. O Cruzeiro, pelo menos, segue com esses quatro pontos em relação ao 17º colocado. Um mês de outubro aí de jogos pesados para o Cruzeiro. Tem o Cuiabá fora. Depois tem o Flamengo em casa. Tem o Atlético, o comando do Atlético Mineiro. Então, o Cruzeiro tem compromissos importantes neste mês de outubro. E por isso, os torcedores preocupados e os integrantes da Mafia Azul estiveram, repito, num protesto pacífico ou numa cobrança pacífica na porta da Toca da Raposa 2. Eu falei de jogos em outubro e acontece que aquelas coisas que só a CBF é capaz de fazer. O Fortaleza eliminou o Corinthians, foi para a final da Copa Sul-Americana. E a final está marcada para um final de semana de outubro, o último final de semana. E era a data reservada para Fortaleza e Cruzeiro. Com isso, o jogo vai ficar sem data. Tem que aguardar o que a CBF vai conseguir fazer para marcar esta partida. Então, muito provavelmente, neste final de semana de outubro, o último, o Cruzeiro deve ficar sem jogo. Vamos aguardar, repito, o que a CBF vai conseguir para marcar esta partida. Fortaleza e Cruzeiro lá no Castelão, em Fortaleza. Para a gente fechar, Rafael Papagaio. Papagaio, sua mente. Não sei por que eu estou falando, Rafael. Não volta contra o Cuiabá. E a expectativa é de que o retorno dele aconteça para o final do mês. Não sei se retorna no duelo contra o Flamengo. Acho pouco provável. E contra o Atlético também. Não sei se terá presença. A recuperação está até muito boa. Mas, dentro daquilo que a gente vinha falado, de um mês, isso vai passar aí um mês. E vamos ver em quantas semanas ele vai retornar. Vai ser um pouco mais, pelas informações que a gente tem. Então, é uma das opções que o Cruzeiro tem para centroavante. E o Papagaio, ele vai ficar fora aí desses próximos compromissos. Contra o Cuiabá e o Flamengo, certeza que ele não volta. Aí, do Atlético para frente, a gente precisa aguardar mais uma avaliação. Está falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!